E mais uma vez o C6 Bank ataca de novo na redução de limite no cartão de crédito. Muitos clientes foram surpreendidos de forma negativa em relação aos limites dos cartões de crédito. Quer saber mais? Fica até o final desse vídeo que vou compartilhar com vocês alguns prints enviados pelos inscritos aqui do nosso canal, tá bom? Mas antes de começarmos, quero deixar aqui na descrição desse vídeo alguns links para abertura de contas, mais cartões de crédito que estão com uma ótima taxa de aprovação, tá? Então se você quiser estar abrindo uma nova conta, vá aqui na descrição logo após esse vídeo e boa sorte! Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira CX. Galera, e hoje novamente aquela velha história, tá? Do C6 Bank cancelando o limite aí de vários clientes, reduzindo e também outros tendo a própria conta cancelada, tá? E o mais chato é que no instante que chega a mensagem, naquele momento, né? Você já tem a redução de limite. Os bancos, eles não estão dando mais chance para o cliente, né? Com aquela indicação de redução de limite após 3 dias, 5 dias. No momento que você recebe a mensagem, automaticamente já chega também a redução, tá? Algo que é muito chato para quem tem contas aí nos bancos digitais. E muitos clientes, por conta desse acontecimento, estão cancelando suas contas e também tirando seus investimentos. Algo que para mim é muito certo, né? Se você tem um investimento aí na instituição e de repente ela começa a reduzir seus limites, não faz sentido, né galera? Você ficar com investimento nesse banco, né? Com certeza tem bancos melhores que vão te dar uma moralzinha aí no final do mês, tá? Então, sem muita enrolação, já quero pedir aqui seu like nesse vídeo e a sua inscrição, tá? Ative também as notificações para não perder os próximos conteúdos aqui do nosso canal. E agora eu vou compartilhar com vocês alguns prints dos nossos colegas aí do canal Surveira CX que enviaram para a gente lá pelo WhatsApp, tá bom? Então, o primeiro print pessoal diz o seguinte Olá, após uma reanálise, o limite do seu cartão de crédito e dos cartões adicionais será cancelado. Confira mais detalhes no e-mail que enviamos para você. Selecione uma opção ou digite em poucas palavras sobre qual produto você quer falar. Assim consigo agilizar o seu atendimento. E aqui tem várias opções, né? E óbvio que o cliente clicou aqui na primeira opção, cartão. Em seguida, apareceu essa tela aqui, galera, ó. Que disse o seguinte, qual cartão você deseja consultar o limite? Escolha uma das opções abaixo. Limite do cartão principal, limite do cartão adicional, né? E óbvio que ele clicou no limite do cartão principal. E olha só, pessoal, o que apareceu aqui para ele. O Wilton, o limite do seu cartão é de R$0,01. E o disponível para compras no momento é de R$815,62. Estamos sempre de olho no perfil da utilização dos seus clientes. Em caso de mudança no cenário, entraremos em contato com mais detalhes. Então, pessoal, vocês podem ver aí, esse cliente tinha um limite de pouco mais de R$800,00, né? Pelo que eu entendi. E creio que ele fez essa compra e logo após teve a redução no limite, né? E no caso ficou negativo em R$815,62, né? Então a gente percebe que o C6 Bank não está perdoando, tá, galera? Não sei o que está acontecendo. Não sei de fato se é por conta aí do alto nível de inadimplência de vários brasileiros no momento, tá? E aí, mesmo esse cliente pagando aqui suas faturas em dias, ele falou que está pagando tudo certinho. De repente teve essa redução aí para o limite zero, né, pessoal? Porque R$0,01 é brincadeira, né? Não dá nem para comentar. Vamos agora aqui para o próximo print desse vídeo, tá, pessoal? Meu amigo Rizonei, inscrito aí no nosso canal, mandou para a gente o seguinte print. A gente veio contar que após uma reanálise, seu limite no cartão do C6 Bank vai ser alterado a partir do envio desta comunicação. Para R$220,00. Estamos sempre analisando o perfil de nossos clientes para poder oferecer o melhor conjunto de produtos e serviços para cada um. Mas não se esqueça, caso queira, você pode aumentar o seu limite. É só investir no CDB cartão de crédito. Então aqui, pessoal, após essa redução, o C6 Bank deixou uma dica aí, né, para esse cliente. Que se ele quisesse aumentar o limite do cartão, basta ele estar investindo no CDB mais cartão de crédito, né? Algo que eu tenho certeza que não vale a pena, tá, pessoal? Porque se você está em uma instituição e ela está reduzindo o seu limite, não faz sentido você colocar investimento, né, para estar utilizando aí o cartão de crédito com o seu investimento. Não compensa, tá? Então, nesse caso aqui eu recomendo muito mais o Nubank, né, porque o Nubank é o seguinte. Ele te dá um limite pouco, daí com o passar dos meses ele vai aumentando aí seu limite de pouquinho e também não vai reduzindo, né? Não adianta nada o banco liberar um limite e depois reduzir, principalmente de quem paga em dia. E aí o que acontece? Você ficando com o banco, o que te dá moral, é muito mais vontade você estar investindo em um CDB mais limite de crédito, mesmo com limite pouco, tá, galera? Do que investir em uma instituição que está, ao invés de te ajudar, está reduzindo seus limites, né? Então, para mim, não vale a pena ficar com essas contas e creio que para você também não compensa. E agora, pessoal, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você também teve redução no limite do cartão de crédito aí do C6 Bank, tá? Me conta também se sua conta foi cancelada. Lembrando que seu comentário é muito importante para a nossa comunidade. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo e a gente se encontra na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho